Fala pessoal, Rodrigo Costa na área, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para tudo.com Pessoal, o seguinte, porra, a câmera tá perto, tá aí, blá 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 Seguinte, tô segurando eu mesmo a câmera Não tem a diretora aqui segurando não E o lance é, vlogão da madrugada, madrugada mesmo Bom dia Brasil, bom dia você, boa noite, boa tarde, o caramba Bom, o lance é Amigo meu Reinaldo, lá da Seg System Segurança Cara bacana aí, lá de São José do Rio Preto, São Paulo Bom, o cara teve uma ideia e falou assim Cara, eu preciso de controlar, eu preciso controlar o meu inversor O inversor que funciona, que trabalha juntamente ao meu painel solar aqui na minha casa Cara, em tempo de crise, greve, Brasil tá quebrado Tamo pleno dia 28, 29 de maio de 2018 Greve dos caminhoneiros, não temos comida, tá faltando gasolina, tá faltando álcool, tá faltando diesel Tá faltando gás, pessoal PT total, perda total, tá sinistro Beleza, vlogão da madrugada é pra isso Pra que ainda no campo sinistro que estamos vivendo, existe esperança Como assim, Rodrigo? Cara, vamos entrar em pânico agora? Vamos ficar chorando pelo leite derramado? Bom, não importa governo político nem ninguém mais Vamos continuar construindo Porque quando sair dessa crise, que toda crise acaba Não acaba coisa boa? Coisa ruim também A gente vai poder produzir E nós construímos, desenvolvemos aqui do zero Literalmente falando Um controlador de carga Pra bateria De painel solar Como assim? Exatamente Nosso inversor vai ligar Quando tiver lá a bateria Barcando seus 13,8 volts Porque tá beleza Tá carregada Aquela bateria estacionária ou não E a bateria Ou melhor, o inversor vai desligar Quando a nossa bateria chegar lá por volta Seu 11,7, 11,5 volts Porque depois disso Se continuar consumindo Já era A bateria vai pro beleléu Beleza O cara teve essa ideia E a gente aqui no eletrônica-para-tudo.com Desenvolveu uma parada É isso Talvez daqui surja um produto de fato Que eu vejo Se vier a virar um produto É pra ajudar a galera É pra ajudar o pessoal Ah, Rodrigo, vai cobrar? É, ó Pode ser Mas também pode ser que não E aí? Tudo é relativo, né? É isso Então, bora ver o circuito na prática Vou mostrar pra vocês Tá? Na prática O protótipo montado Como isso funcionaria Pra vocês terem uma ideia Talvez faça a diferença Um abraço Vamos lá Vou dar um pausa Aqui nessa câmera E volto mostrando o circuito Aguenta aí Fala pessoal Voltamos aqui Rodrigo Costa falando Eletrônica-para-tudo.com Então aí, ó Saímos da mão A placa Roduíno A T-Mega328P Arduino Standalone Uma protoboard Com divisor de tensão Temos aqui Um display LCD Né? Nosso Mostrando aí, ó Controla de descarga De bateria De painel solar Tá? 11.6V Contínuo Temos aí Nossa placa Relê Utilizamos apenas Mais um desses caras Aqui Tá? Não os dois Nesse caso Pode utilizar 2, 3, 4, 5, 10 Dependendo da aplicação A Roduíno suporta Tô utilizando aqui Como Suporte Como pra mostrar Uma lâmpada Incandescente E uma fonte De alimentação Onde Como eu falei Pra vocês Quando a nossa placa Quando o nosso Controlador Identificar Que tem Ao redor De 13.8V Na bateria Que a gente Aqui simula Como a fonte Quando tiver 13.8V Ele vai acionar O nosso Controlador de carga Que vai ser justamente O relê Que aciona O inversor Entendeu? E por aí vai Então A gente faz o seguinte Ó Pegar aqui Tentar pegar De modo geral Ó 11.6V Né? Temos ali 12.5V No nosso Controlador 12.5V 13.6V 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 Tá a Roduíno Controlando tudo isso Ah Rodrigo Tu tá utilizando Uma fonte externa Tô utilizando Uma fonte 9VDC Entrando aí Na Roduíno Mas ela A Roduíno Vai alimentar O módulo relê Que tá aqui Óbito acoplado E também alimenta O display LCD Tudo isso Com a Roduíno É Porque eu garanto Eu confio na minha placa Tá? Não por Espírito de grandeza Mas porque eu confio No que a gente desenvolveu Então beleza Show Temos aí ó 13.6V E falamos que Quando chegar A 13.8V Tem que fazer Alguma parada Que é acionar O inversor Que seria acionar Aqui ó No meu pulso Então ó 13.7V Tá ali 13.7V E nada E agora Vamos lá ó 13.8V Pronto ó Tá aí Chegou a lâmpada Tá aí Acionou também O LED D13 Nossa Aqui da Roduíno O LED azul ali Nosso módulo Relê Também Tá acionado Tá o LED Aí aceso Que é o primeiro Relê E tá aí ó Temos 13.87V Beleza O inversor No caso Estaria ligado Conjunto da obra Tá aí Tá lá ó Bateria em 13.8V Rodrigo Isso é uma fonte Isso é uma fonte Estamos fazendo aqui Uma simulação Para vocês entenderem Como o circuito funciona Pode ser que venha ser comercializado Uma hora Para ajudar a galera Porque eu já encontrei Esse circuito aqui Bastante caro Tá Então De ligar o inversor De ligar o inversor Que no caso é a lâmpada Esse é o nome do protótipo E que pode virar um produto Dependendo da demanda Fiquem com Deus Um abraço Tchau Audio jungle Audio jungle Tchau Tchau Tchau, tchau.